Aqui ao vivo comigo no estúdio, o delegado Cristiano Resch, que veio falar com a gente. Eu agradeço por ter vindo, delegado, porque, olha, a população está indignada, porque... Como é que o motorista mata e está solto? Como é que ele conseguiu isso, o delegado Cristiano? Esse motorista, algum advogado entrou com um pedido para libertar ele, como é que foi? Foi concedido de ofício, pelo judiciário, tensa. A competência está de ofício, para de ofício conceder a liberdade provisória. O que acontece? Quando ocorre uma prisão em flagrante, é bom que saiba, é comunicado ao juiz. Quando ele tomar conhecimento, o delegado decidiu, ele vai analisar se essa prisão é legal ou ela é ilegal. Sendo ilegal, ele relaxa essa prisão. Sendo legal, ele vai analisar se é conveniente ou não a manutenção dessa prisão. Ele usa os requisitos, como parâmetros requisitos, que autorizam a decretação da prisão preventiva. Manutenção, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. A ordem econômica não vem ao caso. Então, esses requisitos são analisados e, corroborado com o fato de ele ser primário, de bons antecedentes, residência fixa, não estar interferindo no curso do inquérito, ele achou por bem, preferir a liberdade provisória. Então, tem requisitos, não é? É bom que se deixe bem claro que não é. Tem que se discutir, talvez a sociedade tem que discutir isso, o legislativo alterar. Tem que mudar essa lei. Mudar. Então, não é, às vezes, não posso entrar no mérito, não quero entrar no mérito dessa concessão da liberdade provisória, porque é matéria do judiciário. Sim, é do judiciário. Que a polícia civil tinha que fazer, que era a lavratura da prisão em flagrante. Agora, ultrapassa a barreira da regra geral, que sempre é a culpa. Acho que tem matérias que envolvem o dólar. Agora, para o pessoal atender em casa. Então, pela polícia civil, esse homem foi preso, esse motorista foi preso, foi para o central, aí sim, aí depois entrou o judiciário com o pedido lá de liberdade, o juiz soltou, porque seguiu os requisitos que dêem na lei. Tem a residência fixa, não tem a decedência. Agora, o certo, gente, era ficar na cadeia até tudo ser resolvido. Não assim, ficar solto. Mas é a nossa lei, infelizmente. Agora, delegado Cristiano Reixo, essa questão desse motorista, ele vai ser indiciado por homicídio doloso, porque tem todas as provas testemunhais, ele tem todos os indícios para ser indiciado por isso. O que eu pretendo levar em conta, já abrindo, que é algo que está bem sendo debatido hoje, é que hoje se gastam milhões em campanhas publicitárias em defesa da segurança do trânsito. O Estado gasta milhões com a identificação visual, com placas, com alertas. As estradas estão dentro de Porto Alegre, pelo menos posso falar por aqui, em boas condições, onde ocorreu acidente tem boas condições de traficabilidade, identificação semafórica. Então, tem muitas advertências. Então, alguém que, de forma pré-ordenada, ingere bebida alcoólica, sabendo toda a campanha que existe para o não consumo de bebida alcoólica, sai dirigindo o veículo automotor. É, tem toda a intenção. Vê o sinal vermelho, tem prova testemunhal, que viu que estava conduzindo o veículo paralelamente, ele passou em velocidade incompatível e ultrapassou o sinal vermelho, ele assume o risco de produzir aquele resultado. Tá certo. Delegado Cristiano Reixo, obrigado pelas explicações. Está aí, gente, para vocês entenderem por que o cara está solto. Infelizmente, a nossa lei é assim. Obrigado, delegado, por ter vindo aqui ao programa e esclarecer esse assunto para a gente. Eu te agradeço, estamos sempre à disposição.